Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Já vai deixando o seu like se não for inscrito, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. E no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês a minha rotina capilar, o que eu faço no meu cabelo no dia de lavagem. Eu lavo meu cabelo umas duas vezes na semana, às vezes quando tá muito oleoso por conta do calor, né, a tendência é ficar mais oleoso rápido, coçar bastante por conta do suor, né, porque meu cabelo ele às vezes coça, gente, coça a raiz por conta do calor, né, que tá muito, muito quente aqui. Então, às vezes quando eu vou lavar meu cabelo, na verdade nesse calor, eu tô deixando pra lavar ele um pouquinho mais tarde, porque se eu lavar agora, nesse sol na parte da manhã, até o final da tarde ele já tá todo sujo. Mas enfim, gente, então eu vou mostrar pra vocês, eu vou passar um tônico agora, meu cabelo ele tá sujo, tá oleoso, vou passar um tônico capilar, aí eu deixo ele agindo umas três horinhas, quatro horinhas no cabelo. Tem dias que eu passo ele à noite, durmo, e no dia seguinte de manhã eu já lavo, mas como eu vou lavar um pouquinho mais tarde, eu vou passar ele agora, na parte da manhã, e vou gravando pra vocês a parte de lavagem, quais produtos que eu vou usar. E é isso, gente, espero muito que vocês gostem do vídeo e já vai deixando o like de vocês. Gente, eu uso esses dois tônicos da gota dourada, o de alho, que eu acho ele muito bom, uso também o de biotina e uso o de rícino, só que o de rícino ele já acabou. Então, os dois, né, o de biotina ele é anti-queda e auxilia no crescimento dos cabelos. E o de alho é pra fortalecimento dos cabelos, fortalece a raiz, auxilia no combate a caspa, queda e excesso de oleosidade. Eu gosto dos dois, mas eu sempre vou intercalando, sabe? Então, hoje eu vou usar o de alho, esse daqui. Ele tem um cheirinho forte, né, vamos dizer. Então, eu vou usar ele, aí eu vou... Eu dou uma chacoalhadinha, gente, uma agitada antes de passar. Eu gosto bastante dele, ele ajuda. Então, eu vou passar aqui, ó, eu vou passando na raizinha do cabelo. O bom é que ele tem esse bico, eu prefiro esses tônicos assim, que já tem o biquinho, do que aqueles de spray, sabe? Tem um que eu uso também, que eu já mostrei pra vocês, que ele é de... De spray, que é o da Lola Cosmético, o Rapunzel. Só que aquele eu uso depois que eu lavo o cabelo, com o cabelo já limpo, porém molhado. Ele não tem erro, esse tônico. Só o cheiro dele, que é meio enjoativo. Mas, tá bom. Então, sempre pão isso aqui, ó, bastante mesmo. Sempre compro, porque é baratinho, gente. É R$9,95. Aqui não tá o preço, mas é. Pago R$9,95. Ainda falta mais quatro aplicação. Pra mim aplicar. Aí, eu massageio bem o couro, né? Eu quero comprar uma escovinha, que é própria pra isso. Você passa assim, ou você vai massageando. É bem melhor do que com os dedos. Mas eu massageio bem. Agora, gente, eu vou fazer um coque no meu cabelo. E eu vou deixar aí umas três, quatro horinhas. Lá pra tarde, eu lavo ele bem. E vocês vão acompanhando o meu processo aí, de lavagem. Como eu cuido do meu cabelo. Cabelo loiro, gente. Dá muito. Olha, ainda tá caindo, viu? Não é muito não, mas tá caindo. Eu também, gente, tô tomando vitamina. Então, tá ajudando bastante no processo aí de crescimento, né? E essa queda também que tá. Não tá tanto, mas em excesso que nem tava antes que eu tava falando pra vocês. Foi, acho que, num vídeo de espadei que eu fiz, que eu falei. Mas tá caindo, né? Não tem o que fazer. A não ser cuidar, né? Se tivesse algo, ai, pronto. Vou tomar a... Parou a queda. De um dia pro outro. Mas não dá, né, gente? Deixa eu virar a câmera mais pra cá. Tá um calor aqui hoje, um sol. Então, é isso, gente. Então, agora eu vou deixar o meu cabelo aqui, é o tônico agindo. Fiz um coque. Eu gosto de fazer o coque prender com a presilinha ou com o lacinho de setinho. Só que, como não estou com o lacinho de setinho aqui agora, deixei tudo lá com a minha mãe. No dia que eu fui lá, aí eu vou levando, vou deixando na casa dos outros. Aí eu fico sem. Mas é isso, gente. Agora, quando eu for lavar ele mais tarde, eu volto aqui com vocês pra mostrar pra vocês. Gente, já ficou aqui o tônico agindo umas três horas. Agora eu vou passar o Yamasterol de pré-pull antes de eu lavar o meu cabelo. Eu sempre passo o Yamasterol de pré-pull porque, gente, protege o cabelo. Fazer o preparo do cabelo antes de lavar, protege muito. Eu vou dar uma penteada nele antes de passar. Vai cair horrores de cabelo, mas não tem o que fazer. Depois eu aspiro aqui o quarto. Vou dar uma penteadinha no meu cabelo. Deixa eu colocar mais pra trás aqui pra vocês verem melhor. O cabelo tá bem grandão. Eu começo penteando, gente, bem devagarinho pra não quebrar o cabelo. Agora eu vou passar o pré-pull. Eu gosto de usar o Yamasterol, mas pode também usar o Scala ou o pré-pull mesmo, que tem, né, um próprio. Tem um da Gold Spell. Acho que é da Gold Spell, se eu não me engano. Eu tô doida pra comprar ele. Aí eu venho passando, massageando. Não precisa encharcar. Se quiser me fazer misturinha, eu sempre faço também misturinha. Às vezes eu passo direto mesmo no cabelo. Falo que quando você mistura algum tipo de óleo junto, óleo de coco, azeite, óleo de argã, potencializa mais, né? Só que eu passo ele, sempre eu passo ele tipo puro mesmo. É difícil eu fazer algum tipo de misturinha. Gente, já passei o pré-pull. Agora eu vou fazer um coque baixinho. Eu vou deixar agir uns 10 minutinhos. Aí eu vou lá lavar meu cabelo. Aprei pé lá dentro pra vocês poderem ver, né? Dessa vez, pelo menos, por mais que molhe lá, gente, eu não gosto porque acaba molhando tudo lá dentro o banheiro. Mas aí depois eu seco. Só pra mostrar mesmo, pra vocês acompanharem. Agora eu vou deixar aqui agindo, como eu falei pra vocês. Aí quando eu for lavar o cabelo, eu volto com vocês. Gente, tô aqui no banheiro, a iluminação não está tão boa. Mas enfim, eu vou usar o shampoo do efeito soneca da Godspel e vou usar o Terapia Tox também da Godspel. Eu tenho o condicionador também, só que quando se usa o Terapia Tox, não precisa usar o condicionador, porque ele já é efeito condicionante. Então eu vou lavar meu cabelo com ele hoje. Gente, tem um cheirinho tão gostoso que vocês não têm noção, viu? Terapia Tox Terapia Tox Terapia Tox Se inscreva no canal. Bom, gente, agora eu vou passar aqui, ó, o Terapia Tóxica. Eu passo de, vamos dizer, mexinhas pormexonas, porque eu não pego nem mexinhas. Aí eu passo bem, ele já começa a amolhecer bem o cabelo. Eu gosto muito do Terapia Tóxica, muito, muito mesmo, ó. Você já passa, ele já vai derretendo o cabelo já. Eu venho passando das pontinhas pra cima. Eu passo também, gente, na raiz, tá? Ele se passa na raiz também. Não é tanto, mas pode passar na raiz. Aí eu divido o cabelo em duas partes pra ficar melhor. Eu vou ilumando pra penetrar bem a hidratação nos fios. Agora eu vou passar o outro lado. Gente, agora eu vou pentear. Porque quando se penteia, ele espalha bem o creme, né? A hidratação. Então eu penteio bem. Gente, essa máscara é muito boa. Olha isso. Ela é muito boa. Muito mesmo. Ela se deu super bem com o meu cabelo. E eu não vivo mais sem. Quando tiver já acabando, eu já compro. Que nem a outra minha. A minha já tava... Acabou daquela vez. Eu já comprei. Já dá até dó de usar. Porque ela se usa umas duas vezes, né? Na semana, pra manutenção dos fios. Só que... Eu não uso duas vezes na semana. Às vezes eu uso a cada 15 dias. Ou uma vez na semana. Agora eu vou fazer um coque. Vou deixar aqui, ó. Na touca. Por uns 5 minutos agindo. Quando agir os 5 minutinhos, eu volto aqui com vocês. Gente, já passou os 5 minutinhos. Eu vou agora retirar a máscara. E eu não tiro tudo, tá? Eu só retiro 60% do produto. Que é o que fala. Então, eu vou enxargar aqui. E vocês vão acompanhando. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, tava aproveitando e já limpei minha sobrancelha, que tava muito peluda, tá crescendo muito rápido. Vou pentear aqui meu cabelo, já tirei da toalha, já tá quase seco já, vem dizer, porque eu deixei um tempinho na toalha e não é bom, né, mas até eu terminar de limpar a minha sobrancelha. Ele tá bem facinho pra pentear, tá bem macio. Aí eu já vou secar ele, porque já tá bem no finalzinho da tarde, já deixa pra secar, pra lavar, né, como eu falei pra vocês, no final da tarde, bem dizer, né, porque como tava muito sol, aí fica calor pra secar ele, fica muito abafado. Aí, gente, eu vou passar esse tônico, tá acabando já, eu acho que só dá pra mais umas três aplicações. Ele é pra crescimento, então eu passo no cabelo todo, né, na raiz. Agora eu vou massageando. Vou usar esse protetor térmico, esse da Truss, ele é muito bom também, faz tempo que eu não uso ele. Eu gosto de usar mais o da... Aquele da Boca Rosa, né, da Cadvil, só que o cabelo acaba acostumando, né. E esse daqui é muito cheiroso demais. É muito, passa bem pouquinho. Aí eu vou espalhar um pouco. Gente, vou ter que secar meu cabelo pra cá, na sala, porque lá no quarto não pega a extensão, não alcança. Então eu vou secar aqui, já passei o protetor térmico, só vou secar mesmo pra ter um secador. Tchau, 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 tchau. Gente, já sequei meu cabelo, só fui secando e passando a escova. Aí ele ficou assim, bem hidratado, bem cheiroso. Agora eu vou passar um olhinho, esse é da Phelps, que é de Argan. Ele é muito cheiroso e ele é muito bom. Só tem um pouquinho, gente, vou ter que comprar outro dele. Mas eu gosto bastante dele. Ele dá um brilho no cabelo tão bom. Eu tô precisando matizar o meu cabelo. Próxima lavagem, eu ia matizar hoje, né? Só que aí da próxima eu matizo ele. Esquento bem na mão. Passo assim, ó, no comprimento. Tá caindo ainda uns fios. Passo bem, ó. Aí eu venho pra um lado. Vou subindo, não passo na raiz, só passo no comprimento. Ó, pronto. Aí desse lado também. Começa aqui, ó, nas pontinhas. Gente, agora eu vou passar esse spray, que é de cheirinho, de perfume, pro cabelo. Que é o efeito soneca, da God's Pell também. Aí eu dou umas borrifadas. Vou virar de assim, vou passar com ele assim, que eu acho que é melhor. Às vezes ele espirra na casa toda, mas... Pronto. Ele é um spray de brilho e o cheiro é maravilhoso. É um cheiro de babalu, muito bom. Aí eu dou uma... Passadinha com a mão também. Gente, vou mostrar pra vocês como que fica o meu cabelo atrás. Aí dá pra ver direitinho, né? Gente, então o meu cabelo ficou assim, como vocês viram aí. Eu gosto dele mais no outro dia. No dia seguinte, porque ele fica mais... Sei lá, fica mais bonito. Eu não gosto dele na hora que eu seco assim, sabe? Sei lá, fica meio estranho. Mas enfim, tá macio, tá hidratado. Ó, tá bem... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó. Tá bem hidratado. Bem hidratadinho, soltinho, do jeito que vocês acompanharam aí. E ele tá super grandão. Eu tô tomando a vitamina... Eu não sei se vocês vão lembrar. Mas é a Pio Food. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui, gente. Ó. Eu voltei a tomar ela. Esse é o segundo frasco. Eu tomo uma cápsula duas vezes ao dia. Ela é manipulada. Ela tem cistina, biotina, cisteína, pantotenato, B6, B2, extrato de milho, vitamina E, metionina, gelatina, silício, orgânico. É, é só. Aí eu tomo depois do café e tomo depois do almoço. Eu gosto bastante dela. Mas, gente, não sei o que tá acontecendo. Minha cabeça tá caindo demais. Eu tô achando que é por conta dos meus ovários policísticos. E eu não sei como não tá ficando falho. Porque tá caindo desde a raiz, né? Olha, ele tá bem grande. Bem grandão. Eu até ia passar uma chapinha, mas... Ai, gente, dá trabalho e... Eu não tenho paciência. Eu não sei quando eu vá sair e eu quero ele bem escorridão. Mas, ultimamente, eu tô gostando dele mais ondulado. Daí o que eu faço? Eu sempre faço o coque nele. Coloco touca de cetim. Durmo com ele de coque e no dia seguinte eu solto. Aí ele fica todo ondulado, as pontas. Mas, ó, como ele tá liso, ele nem fica agora. Mas é isso, gente. Aí, conforme vai crescendo minha franja, vai ficando melhor. Porque eu não vejo a hora dela crescer, gente. Ai, eu me arrependo de ter feito franja. Mas meu cabelo tá bem grandão, ó. Tá aqui já. Na cintura. Gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like de vocês. De se inscrever no canal. Ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. Um beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Aqui tem mais duas opções caso vocês queiram assistir. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. E ativar o sininho de notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí